Meus amigos, mais um vídeo para vocês aí do canal falando agora sobre o Equinox 800 Como excluir o sinal, o ID do lacrezinho de latinha de refrigerante de cerveja Quem faz detectorismo na praia sofre com isso aqui Então você tem a opção no Equinox 800 de excluir o som de algum determinado objeto Que eu vou mostrar para vocês agora como que se faz Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos Deixe seu comentário aí que muito me ajuda Tamo junto, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora Aqui eu estou com o painel do Equinox 800 ligado O lacrez está na minha mão, vou passar ele aqui na bobina Sinal 1314, estou no modo praia O 2, modo 2 da praia aqui Que é onde faz o detectorismo lá perto da água Lá dentro da água Então eu estou com esse modo 2 Para excluir o sinal desse bichinho aqui é muito simples Eu venho aqui nessa engrenagem E eu vou procurar esse símbolo aqui Esse é o símbolo que exclui e deixa o ID de algum objeto Então vamos lá, vamos na engrenagem Já está nele aqui na verdade, eu vou mudar tudo para vocês verem Voltei nele de novo Então eu vou excluir o sinal 1314 Vou subir lá Vou colocar ele de novo na verdade E vou voltar lá embaixo 8, aí eu vou subindo 9, 10, 11, 12, 13 Não foi 1314 que ele bateu? Então eu vou tirar Eu aperto esse botão aqui Tirei Vou subir no 14 Tirei Tá? Pronto Aí agora eu aperto aqui do meio E vai voltar para a tela inicial Voltou Só que eu estou com a opção aqui Todos os metais Apertado Selecionado Então está pegando todos os sinais Vai continuar pegando ele Agora eu aperto aqui Essa ferradurazinha Vai tirar Os metais ferrosos E já tirou o 1314 lá Agora eu estou passando lá Aqui na frente da bobina Não está pegando o sinal dele Vou virar para vocês verem O lacre está aqui Não pega mais o sinal do lacre Então é isso É bem simples Só que é o seguinte pessoal Tem muita aliança de ouro Que bate o sinal 1314 Então fica a seu critério Eu fui na praia fazer um detectorismo Cada passo que eu dava Eu encontrava um lacre Bati o sinal 1314 Só que eu posso ter deixado de achar Várias alianças de ouro Que bate o sinal 14 Muitas batem o sinal 14 Por causa que eu excluí O que é o certo a fazer Tirar tudo Deixar todos os sinais Ferrosos, não ferrosos E o que aparecer Você cavar e tirar Aí você vai achar Bastante coisa na praia Tá bom? Fica essa dica para vocês aí É muito simples Tamo junto Em breve eu venho trazendo mais vídeos Sobre o Equinox 800 Detector show de bola Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau